O título de cidadão honorário de Alagoas foi entregue durante o Simpósio Norte-Nordeste de Cirurgiões Cardíacos Pediátricos e contou com a presença dos deputados Ronaldo Medeiros, Sérgio Toledo e do propositor da homenagem Ricardo Nezinho O doutor Zetelis é um dos íncones da cirurgia cardíaca no Brasil É um vizinho, Sérgio Pano, que o estado de Alagoas, com muita honra, a Assembleia Legislativa está otorgando esse título de cidadão honorário a ele É um dos pioneiros em técnicas cirúrgicas da horta de bebês É uma pessoa que tem expandido, não tem guardado para si seu conhecimento, seu saber e sim tem multiplicado perante toda a cardiologia norte-nordeste brasileira Renomado cirurgião cardíaco alagoano, José Valdelay Neto falou sobre a importância de José Teles de Mendonça para o estado de Alagoas Um grande colaborador da cardiologia aqui de Alagoas Ele foi o homem que idealizou o programa de transplante cardíaco, nós fizemos em conjunto e que hoje é um exemplo para o país O Nordeste inteiro faz transplante de coração, inclusive Alagoas Nós estamos comemorando 26 anos E sem dúvida, sem o professor Teles, a gente não teria começado nessa época Para José Teles de Mendonça, a ligação entre Sergipe e Alagoas já existia de coração Eu estou oficializando a cidadania alagoana Eu nasci alagoano no Rio de Janeiro, por incrível que pareça Quando fui acolhido pelo doutor Vanderlei em 1976 Tem muito tempo De lá para cá nós tivemos uma convivência tão próxima É que muitas vezes eu era confundindo com o Vanderlei O Vanderlei comigo E ninguém sabia se eu era de Alagoas ou se eu era de Sergipe E a mesma coisa consigo com o Vanderlei De sorte que eu já sou alagoano